Rio Grande é um edifício monumental com mais valor na área do norte. É pendente de proteção para que não iria inesperadamente a conhecer outro destino. E a ave já não tem mais. É seguro que tem um sabor amargo com a epa e o monumento virou. O monumento virou, mirando na conta com a palavra de Dona Novo, para com a colaboração e proteção do monumento. Mas, a resultado é outro. Em caso de Akitambe, me atende um luna para mim que é sucedido, lamentável, em algum lugar que é edifício na Peligre. É um cidadão, a chamar-me. Então, me vai de viajar da minha ministra e informar que não tem intenção de edifício na Peligre. E a avisa de viajar não. Como eu sei, é um processo de proteger a pessoa, em verdade, e compartilhar a mesma opinião com as instâncias que o edifício aqui tem um valor mais grande, especialmente para o barrio do norte. De maneira sempre, eu tenho acostumado. Agora, eu entendo que um projeto tem planado para a guarda direita, eu vou acercar a Dona Novo. Agora, eu vou escrever carta de viaja, mas eu não vou encontrar o que está planejando. E agora, eu vou confirmar que ele vai incorporar o edifício em seu desenho novo. Essa coisa mostra que está ficando bom, mas o resultado é o contrário. Por isso, agora, o monumento vai perder, e nenhum edifício que está colocando em seu desenho novo valor nunca mais. E agora, eu vou fazer o arquiteto confirmar que, em verdade, ele vai incorporar o projeto aqui. Então, para mim, sobre dois me diz, eu não tenho nenhum problema aqui, mas sobre o edifício monumental que é aqui, e, sim, e, mientras tanto, eu comecei com o processo de protecção. O processo de protecção está um ano com o palai e está todo o seu tempo. Nós temos que ir, por exemplo, na cadastro, o axi, o terreno, o rio, quem seu nome está. Nós temos que pintar mapas de monumentos. Nós temos bastante coisa para rinca, é bem para nós que nos proteja. E, lamentavelmente, de um dia para o outro, isso é o que acontece e, e, sim, eu não sei o que é seu motivo, não, para que ele avisa seu motivo, não, mas não está para mim lugar, para ir mais leu, para ir aqui. Minha tarea acaba, o processo de projeto aqui, e, me avisou também com a maldade, com a cabine, com a réplica, e pôr uma réplica de edifício, e, sim, cada gente está no SMAC, mas, como experto de arquitetura na Aruba, agora, bôta, já, sim, um réplica de um edifício, e, não, ele vai fazer o monumento, ele não está, nunca mais para nós. O retareio de monumentos, mas, lamentavelmente, está a caba, com o ex-edifício de Rio Grande, e agora, queda na deva, e, com o lado, o seguinte passo na Miranda, que, basicamente, por vista, é plana infraestrutural, não está quadra mais, com o qual, originalmente, queda entregar, e a palavra, de lo acúmpli, e, não,